Olá estrelas, prepare-se para uma grande notícia. A vovó Cigana do Oriente vai revelar uma grande notícia nos dois cristais. Número 1, cristalzinho vermelho. Número 2, cristalzinho amarelo. Faça sua escolha. Vamos ver o que a vovó Cigana do Oriente, ela revela na sua vida. Eu vou dar um tempinho para vocês escolherem e eu já volto para começar. Deixa o seu like se você gostar da minha energia, se você gostar da minha leitura e vem comigo. Estrela, hoje vai ser muito forte. A vovó, ela vai revelar uma grande notícia para a sua vida. Então se concentre, faça sua escolha. Número 1 e número 2. Já escolheram? Vamos começar com o primeiro monte, o monte do cristal vermelho. Eu vou afastar esse aqui. Vamos perguntar para a vovó Cigana do Oriente. Qual é a grande notícia que ela tem para te revelar hoje? Então traz a tua energia para cá. Vem comigo. E vamos ver o que a vovó Cigana, ela revela para você. Ariba, vovó Cigana do Oriente, opitá, oriô. Vamos ver o que ela traz de especial na tua vida. Ela traz o recomeço. Vovó diz que você vai recomeçar a sua vida. Haverá mudança no seu caminho. Vai recomeçar a sua vida. Vejo aqui, olha, recomeço em família, recomeço ou na vida profissional, recomeço no seu lar. Tem mudança na tua vida. Mas eu vejo a carta do punhal trazendo a vitória no teu caminho. Então a grande notícia que a vovó Cigana, ela traz, é que você vai conseguir recomeçar a sua vida. Vai ter recomeço, terá o equilíbrio que está buscando e vai ter vitória no teu caminho. Então ela já traz uma grande vitória e ela traz, a carta do girassol, ela traz o florescimento, representando que vai dar tudo certo. Então qual é a grande notícia que a vovó Cigana do Oriente, ela revela para você? Ela diz que você vai recomeçar a sua vida. Que eu vejo uma vida nova, uma vida nova em família ou na vida profissional, mas eu vejo a vitória no teu caminho. Eu vejo vitória, eu vejo luz, eu vejo felicidade na tua vida. Florescer é uma carta de bênção. É uma carta que traz a vitória e a realização para você. A espiritualidade revela que você teve fé e que você fez um pedido com fé. Você clamou, você pediu essa mudança de vida e a espiritualidade traz o sol para te revelar que você terá sucesso, vitória na tua vida. Ou seja, a grande notícia que a vovó traz é que você terá a resposta da espiritualidade que você pediu. Ela diz que você vai recomeçar a sua vida, vai ter uma vida nova, vai ter luz, sucesso, florescimento. A espiritualidade aqui, olha a torre, vai te entregar essa vitória no teu caminho. Então essa é a grande notícia e o conselho, vamos lá, o conselho que ela traz para você é para você ouvir a sua voz interior. Então escuta a sua voz interior, escuta a sua intuição porque lá no fundo você já sabe a resposta. Haja sempre com sabedoria, haja sempre com inteligência na sua vida que você vai conseguir alcançar o que você quer. Então a grande notícia que a vovó cigana do oriente ela traz para você no cristal vermelho é que você vai ter essa bênção, essa vitória na tua vida. Então essa foi a leitura do número 1, cristalzinho vermelho. E se você acha que fez algum sentido para você, deixa aquele like e deixa a mensagem aí nos comentários, tá? Lembrando sempre, meus amores, que você é luz, você é divina, você é divino. E quanto maior for a sua luz, mais iluminado será o mundo ao seu redor. Vamos agora para o próximo monte, o cristalzinho amarelo. Vamos ver o recado da vovó cigana do oriente para você, tá bom? Vamos lá, esse oráculo é exclusivo aqui do nosso canal. Ariba meu povo cigano, opi tchau oriô, salve a vovó cigana do oriente. Que a vovó cigana, ela revela para você. Qual é a grande notícia, vovó cigana, você traz hoje nessa mesa. Vamos lá. Vovó cigana traz a transformação na tua vida. E ela diz, acalma teu coração, tudo vai dar certo. Tudo vai se transformar. Essa luz representa que a tua vida, ela vai clarear, representa a mudança de vida. Você vai ter um sinal do universo. A lupa, eu vejo como um sinal da espiritualidade. A lupa, ela sempre amplia uma situação, então ela vai fazer através dessa luz, dessa transformação, você vai conseguir encontrar a saída. Você vai conseguir encontrar a resposta que você precisa hoje. Então a grande notícia que a vovó traz para você é a paciência. Aguarda, confia. Lembra que você é divina, você é divino. E que você é a luzinha de Deus. E que você é uma estrela de luz e que tudo vai dar certo. Então a espiritualidade diz através da vovó cigana, que haverá uma grande transformação na tua vida. Você vai ter um sinal do universo, mas confia. Aguarda. Tudo tem a hora certa para acontecer. E a vovó cigana, ela diz, espere em Deus. Reza o Salmo 91. É o recado que ela traz para você. Reza o Salmo 91 para que tudo de negativo caia por terra e para te ajudar também a se libertar desse passado. Vovó diz que você está presa ou preso ao passado. E isso não ajuda. Isso só traz tempestade na tua vida. Então a vovó cigana, ela vem para te dizer que a grande notícia é que ela vai abrir uma grande porta no teu caminho. Ela vai abrir essa grande porta aberta, representa caminhos abertos para você realizar, para você conseguir todas as bênçãos que o universo tem para você. Então aguarda, confia. Porque a vovó cigana diz que haverá uma grande transformação na sua vida, que vai dar tudo certo. Mas se você sente que tem algo que te prende ao passado e que te causa sofrimento, se liberta disso. Faz a oração do Salmo 91. Vovó cigana do Oriente, ela diz para você ter paciência que tudo vai se transformar. Você vai ter a resposta que você pediu e vai conseguir seguir em frente, porque ela traz uma grande porta aberta para você. E o conselho que a vovó cigana, ela traz para você, é que você terá grandes surpresas. Olha que lindo, opi, tchau, oriô, vovó cigana. Ela traz muitas surpresas na tua vida. Então eu vejo que vai dar tudo certo. Então acalma teu coração, para você que acha que nada está dando certo, seu caminho terá mudança. O teu caminho terá novos horizontes, você terá resposta, mas faz essa oração do Salmo 91 para tirar essa tempestade da tua vida. Para tudo tem o tempo certo, tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. A carta da paciência, ela diz para você aguardar. Aguarda mais um pouquinho, mas aguarda em Deus, aguarda com fé. Fazendo essa oração aqui, do Salmo 91, que vai dar tudo certo. Seu jogo finaliza com a carta das surpresas. A porta aberta, finaliza com a porta aberta e com a carta das surpresas. Representando que vai dar tudo certo. Então essa foi a mensagem da vovó cigana do oriente para o número 2. E se fez algum sentido para você? Se você acha que essa leitura foi para você, deixa aí nos comentários. Então essa foi a mensagem do número 2. Lemos também a do número 1. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que você achou dessa leitura hoje. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.